Michael ou Michael ou Michael, ou Michael, fala tio Chico, quais dicas você tem pra quem vai comprar uma Twister 2020 2021, abaixo dos 20 mil rodados. Não tem mecânico de confiança. Obrigado, tamo junto. Não compre. A minha dica é essa. Não tem mecânico de confiança, não compre. Eu não sou aqueles produtores de conteúdo PNC que vai dizer, amiguinho, você olha embaixo da moto, sopra, chacoalha, bota de cabeça pra baixo, faz um um xamanismo na moto. Chama o coleguinha que entende. Eu não vou fazer essas coisas pra você. Aqui eu vou dar real pra você. Não compre. Você vai se dar mal. Entendeu? Ah, eu tenho um amigo que ele entende de moto. Você vai se lascar, velho. Ah, eu tenho meu tio que entende de moto há 30 anos. Você vai se lascar. Entendeu? Se você não tem uma orientação de um mecânico profissional, gabaritado, cara que já tem experiência, que você confia, se você não tem, não compre. E eu não vou ficar dando dica escrambofóbica ou cabriocrática dos infernos pra você comprar uma moto e se dar mal e falar aí, ó, o cara me orientou, me dei mal. Ah, zorra, meu irmão. Aí vai pra outros canais lá que vão dizer, ah, amiguinho, você faz aí, dá uma chacoalhada, rebola, sopra, faz um xamanismo que dá tudo certo. Não, não dá certo, não. Dá tudo errado. Se você não tem mecânico de confiança, compre uma moto zero. Ah, tio Chico, você está sendo elitista. Dane-se. Entendeu? Mas, ó, Michael, Michael, tô dando a real pra você. Não tem mecânico de confiança, não compre. Não compre. Junta o dinheiro, compra uma moto zero que vai... Eu lhe garanto que você não vai ter dor de cabeça. Porque aqui, velho, aqui na internet, você tem de tudo, né? O que você tem de gente que é hipócrita? E aí vocês me tiram como grosso, como cara cavalo, como cara que trata mal inscrito. Não é não, velho. É como eu falo com as pessoas mesmo. E, velho, o que mais tem aqui é gente escrota na internet pra querer ser seu amigo. Eu não sou amigo de ninguém aqui. A gente tá aqui batendo papo, mas não sou amigo de vocês. Nem vocês, meus amigos. E aí é o seguinte. O que mais tem é gente hipócrita aqui pra dizer assim, pô, amiguinho, pode comprar. Ó, você não sabe pilotar moto, não? Ah, cara, começa numa Iron 883. Tá de boa? É moto pros iniciantes, porque lá nos Estados Unidos é de iniciante. Aqui você pode começar, tá tudo certo. Não tem problema. E aí o idiota, ou a idiota, vai lá e compra uma moto 883 pesando 250 quilos, com 9 quilos de torque. Sabe? Do baralho. Ou o cara vai lá, comprou uma moto de 40 cavalos, nunca pilotou moto na vida, não sabe nem o que é trânsito. Ou então o cara vai lá e diz assim, não, você olha pra ver se sai a fumaça branca, se é o papa, qual o papa novo, se sai a fumaça preta, se sai a fumaça branca, se é não sei o que, chacoalha a moto, olha pra debaixo. E aí se der errado, ele vai dizer, pô, amiguinho, sinto muito. Pô, amiguinho, realmente você fez a escolha errada. Ou se você se estrupiar, porque comprou uma moto que é muito mais potente do que a sua capacidade, ele vai dizer, ô, amiguinho, boa recuperação. E você que se lasque. Entendeu? Porque aqui é cheio de pilantra, assim, pra querer tentar ser seu amigo e tá cagando. Ele só quer fazer conteúdo e ficar dando a de amiguinho seu. Eu não quero ser amigo de ninguém. Entendeu? Eu prefiro chegar, perder o inscrito, a escrita, e dizer assim, ó, irmão, não quer? Tchau. Se não tem mecânico de confiança, não compre. Entendeu? Eu já conversei com o China aqui, velho. Um dos mecânicos mais conhecidos, mais respeitados do Brasil. Já trouxe o China aqui várias vezes. Meu parceiro aqui, meu amigo, já trouxe o China, eu já perguntei, China, qual sua dica pra quem quer comprar uma moto 4 cilindros usada? Ele não compre. Ele falou aqui, não compre. Se você não tem referência, não tem mecânico, não sabe a procedência da moto, não compre. Ele já veio aqui, a última vez que ele veio, eu fiz essa pergunta na intenção. e ele falou, não compre, não tem mecânico, não tem referência, moto 4 cilindros, não compre. Então, assim, pô, velho, vários mecânicos falam isso. Aí tem um monte de canal aqui querendo tentar ser amigo, seu amigo, é, amiguinho, toma confete, eu quero ser seu amigo, eu quero te ajudar. Você quer te ajudar nada, no dia que você se estrupiar, se lascar todo, ou perder dinheiro, comprar uma moto bomba, ele vai dizer assim, é, amiguinho, é, a vida é dura. É isso aí. Eu prefiro logo perder inscrito e é isso aí, entendeu? E eu não faço, isso aqui não é personagem não, sou eu mesmo, tá? Quem me conhece sabe que eu sou assim. E aí E aí